Vem aí, olha lá, olha lá! Olha aí, olha aí! Sim, muito mais! Olha lá, olha lá! Aí! É! Aí, 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 a cabeça dele vai aí, olha! Como é isso? A cabeça dele vai aí, a cabeça dele, vai vir na praia! Calma aí o caminho! Calma aí, pula ali, puta pulando aí, olha!